Seu amor me furta Seu horror me encanta Minha vida é curta Minha fome é tanta Minha carne é fraca Minha paz é louca Minha dor é farta Minha parte é pouca Minha cova é rasa Meu lamento é mudo Seu amor me arrasa Sua ausência é tudo Minha sorte é cega Sua luz me esconde Minha morte é certa Meu lugar é onde Seu amor me furta Seu horror me encanta Minha vida é curta Minha fome é tanta Minha carne é fraca Minha paz é louca Minha dor é farta Minha parte é pouca Minha cova é rasa Meu lamento é mudo Seu amor me arrasa Seu amor me arrasa Sua ausência é tudo Minha sorte é cega Sua luz me esconde Minha morte é certa Meu lugar é cega Meu lugar é onde Seu carinho é pena Seu amor é mando Minha falta é plena Minha vez é quando Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Minha vez é quando 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 Minha vez é quando